E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal de games, aqui é o Raiden com mais uma partida de Overwatch pra vocês aí. Estamos aqui defendendo do Siswoskaya. Fui jogado ali já no finalzinho do time aqui pra poder escolher um hero então e acabou sobrando tanque pra mim. Temos uma Kree, Symmetra, Mercy, Torbjorn e Bastion, né meu? Então vamos ver o que que vai acontecer aqui. Bastion lá em cima, Mercy vai dar dano pra ela. Vamos ficar por aqui assim. Há um tempinho já atira. Genji passou pela Beck. Genji passou pela Beck, galera. Matei o Raper deles. Cerco dois, enchei aqui o escudo. Beleza, mil pontos tá ótimo. Deixa eu matei a Ana. Deixa eu encher aqui. Opa, opa, opa. Vamos segurar, vamos segurar, galera. Vamos segurar. Vou dar um sustinho. Beleza. 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 Opa, passou lá, passou lá na Beck, lá na Beck. Cadê? Não? Cheguei. Ai. Eu me pertenço márter. Eu te pertenço. Bom, acertei. Vai ser interessante chegar aqui por trás, hein? Agora vai ser interessante chegar aqui por trás, hein? Eu quase puro que ele vai ser mais no meu lado. Então se afirmar aqui uma coisa que você vai fazer, não vai ser mais quem você vai fazer. E que eu saio de vocês velha? E que eu sei. Eu não vou dar investida, cara. Ainda não estou a ponto de dar investida nela. Ah, é o fumado da partida anterior da Tracer. E galera, eu estou gravando na sequência os vídeos aqui, então para mim é bem partida. Vida, pega a vida. Afasta. Vem aqui, protege, dá o pulinho aqui. Bom, me cura, me cura que é melhor. Opa, valeu. Ah, quase. Opa. Ah, não. Merce, merce, merce. Ressa, merce. Valeu, 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 valeu. McCree mandando bem. Boa, McCree. Cheguei, fumado. Opa, opa, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Hum. Lascou. Ficou um de cada lado, aí lascou. Tem simetra, né? Ah, mas não tem teleporte. Ah, simetra, simetra. Nossa, o ídol dos caras. Demorou demais. Demorou demais, simetra. Novo ponto de defesa. Objetivo, P. De novo, de novo. Simetra, tá na hora de você mudar agora, hein, simetra. Pelo amor de Deus. Ah, meu escudo quebrou. Vai. Ah, meu escudo quebrou. Não deixa ela pegar um terço. Ponto, ponto, cara. Tem doido. Ow, ow. Agora, se estiver fazendo algum barulho de vento, me desculpe, mas está um calor dos inferno aqui, mano. Onde? Ah! 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 Cor pra dormir, Cor pra dormir. Se não põe pra dormir, morre. Eu não vou pegar a vida, não. Deixar a Mercy me curar. Pra ela pegar a ult. Beleza, beleza Tá tensa, galera Tá tensa aqui O Weedle Pelo amor O Weedle nosso Bom, eu derrubei lá, né Atrasia um pouco Cadê? Protege Perfeito, perfeito Nossa, agora eles entraram Forte Mas não pegaram ponto não Não pegaram nem um terço ainda Maravilha Ah, eles vieram tomar o que é pra só Não permita-los A gente precisava de uma curinha área, mano Na boa Sério mesmo Valeu, valeu, Mercy Tá com ult já Beleza, beleza Beleza, beleza Não Não Saco Não vai, não precisa ressar não Um minuto, galera, um minuto Caraca, que partida Tá tensa Tá tensa Tá tensa Uou, eu morri na hora certa, hein Cadê? Desse reaper do caramba Boa, boa Cura Protege, protege o escudo Protege o escudo Perfeito Perfeito, galera Acho que tem alguém aqui, ó Cuidado aí Segura aí GG, Widow É outros caras, né É Para, mas ela tá chata, cara A grupa, galera A grupa que eles vão vir Vim com tudo agora, hein Ah, eu sabia Eu não acredito Eu não acredito Não acredito, cara Eu não acredito Pelo amor de Deus Segura esse ponto, galera Ai, um lúcio Para dar um burst aqui Não, 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 não Derrota Ah, eu não acredito Jogada da partida Ah, mano Mano Que saco Caralho É Foi pegada, galera Foi pegada A fara dos caras ali no fim Juntou Ah, que coisa Soldado nem pra matar ela Mas faz parte Tá aí, galera Partidinha aí de Reinhardt Por pouco, galera Por pouco Mas valeu aí Opa, uma caixinha Vamos abrir essa caixinha Vamos abrir caixinha Vamos lá Deixa eu sair da partida Aqui Antes que caia Porventura caia junto Lá de novo Na busca, né Vamos lá, meu Quem sabe Pelo menos Vem uma coisa legal Aqui Pra dar um Ai, que da hora Reinhardt novinho Ai, que da hora Gostei, gostei Gostei, mano Vai lá, soldado Soldado morto aí Quem que é isso aqui? Ah, do Winston Legal Ah, bacana Tá aí, galera Reinhardt novinho Eu acho, né Ou é uma criança Vestida de Reinhardt Pra fazer doce ou travessura, né Bom, galera Tá aí Foi a partida bem pegada mesmo Espero que vocês tenham curtido Eu Ai, que raiva Ter perdido nesse finalzinho Mas beleza Valeu, galera Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui